Me amarra e nessa bandida tem mó cara de safada Com o dedo na boca, olha pra trás, choca e não para Não para e choca, choca e não para Não para e choca, choca e não para Eu sei que você gosta muito, tá de boca na minha para Dá uns trago no pegue pra não ficar acanhada Agacha garoto e na rola tu tá mamada Me amarra e nessa bandida tem mó cara de safada Com o dedo na boca, olha pra trás, choca e não para Não para e choca, choca e não para Não para e choca, 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 choca Me amarra e nessa bandida tem mó cara de safada Com o dedo na boca, olha pra trás, choca e não para Não para e choca, choca e não para Não para e choca, choca e não para Eu sei que você gosta muito, tá de boca na minha para Dá uns trago no pegue pra não ficar acanhada Agacha garoto e na rola tu tá mamada Me amarra e nessa bandida tem mó cara de safada Com o dedo na boca, olha pra trás, choca e não para Não para e choca, choca e não para Não para e choca, 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 choca A CIDADE NO BRASIL